Oi gente, boa tarde, tudo bom? Tô fazendo aqui o almoço, já finalizei na verdade, só que ainda tá faltando eu terminar o feijão. Tudo bom com vocês? Vou pegar aqui agora o tempero do feijão na geladeira, pra gente poder temperar o feijão. Acabou de sair da pressão aqui da pia, ó, fazendo aqui o almocinho de sábado, olha onde eu deixei as rebarbinhas do óleo, aí ó, aí agora acabou de sair pressão, tá vendo, ó, tá com pouco caldo esse aqui, nossa, o tanto de água que eu coloquei, o feijão chupou a água todinha, aí agora eu vou, eu vou temperar ele, já vou fazer praticamente todo, vou colocar banho, olha aí o almoço, tô colocando, ia colocar óleo já, vou colocar banha, eu uso essa banha aqui pra, eu fico, eu fico deixando ela ali, gente, porque na geladeira, aqui em São Paulo, a geladeira tá muito, fica muito fria, sabe? aí o fogão saiu da, o fogão saiu da tomada aqui, aí eu fico deixando minhas coisas tudo aqui no canto, porque eu vou, vou pegando e vou usando, aí deixa eu lavar aqui minha mão, eu ia temperar esse feijão em duas vezes, sabe? Só que aí, eu, ai, tá esfregando aqui a mão, esse negócio da banha, né, ele solta tinta, esse plástico de fora, acho que eu vou tirar minha banha dali e vou colocar ela no pote, negócio pra soltar tinta, sabe? A embalagem, estranho, né? Solta tinta, minha mão ficou verdinha, toda vez que eu pego é a mesma coisa, aí o fogão saiu aqui do, o fogão saiu da tomada aqui atrás, aí a gente já fiz tanta coisa hoje, tanta coisa hoje, igual o feijão não deu tempo nem de deixar muito tempo assim de molho, aí aqui eu fiz linguiça, a linguiça toda cortadinha assim, bem refogadinha, bem fritinha, tava com saudade de comer coisa assim, aí gente, tô enjoando de airfryer, de airfryer, sabe, direto, aí aqui como é um jogo de panela que é assim mesmo, uma, uma um pouco maior que a outra, aí aqui eu tenho o macarrão ali óleo, macarrão ali óleo com orégano, aqui tem arrozinho fresquinho, tudo fresquinho gente, acabei de fazer, e aqui tem a parmegiana, dá pra tá suando ainda? Aí fica soltando assim a água, enquanto aqui minha banha vai derretendo pra eu fazer o feijão, essa panela aqui eu não gosto dessa panela porque ela é toda, ela é toda torta, ó, a parmegiana de frango, uma delícia gente, aí agora eu vou colocando um em cima da outra de novo, que é pra ocupar menos espaço no fogão, aí agora a banha já tá ó, já derreteu a banha, a banha é super normal, quando você derrete ela, ela fica assim meio amarelinha, viu? porque me perguntaram no outro vídeo, e eu não sei se eu respondi pra moça, aí a gente vai lembrando assim, aí aqui eu tenho o tempero de feijão, e vamos que vamos né gente? Vou dar mais uma colher de palo agora, e vou pedir meio que o feijão com colher de palo, aí prontinho, eu coloquei aqui, nossa o cheiro é maravilhoso, viu gente? aí agora já, já vou fazer, já vou, quando fritar aqui um pouquinho mais, eu já coloco o feijão, nada como uma comidinha fresquinha, né? O Pedrinho falou assim, onde vamos almoçar hoje? No shopping? Fala assim, comida de mamãe, mal acostumado, né? porque esses últimos dois sábados, são uns sábados que eu não lembro direito, tá recente que eu, que no sábado eu, eu levei ele pra chupar sorvete, mas tava calor né? e também eu já tinha feito tanto bolo, tanto bolo, que eu não tava mais com paciência, porque é, tem gente que fala assim, ai Babi, você não enjoa de tá na cozinha tanto? Olha gente, quando eu tô fazendo só doce, eu vou no embalo, mas se no doce eu já tiver que ir pro salgado, e começar a mexer com recheio salgado, aí eu já, sabe? aí você já vai tipo, de uma hora pra outra já tem que fazer, tá mexendo com brigadeiro, aí daqui a pouco tem que ir fazer comida, aí as vezes compensa você comer no shopping, vou deixar levantar a fervura aqui, e dar uma engrossada aqui nesse caldo, então acho que as vezes compensa você comer no shopping, mas a comida é tão assim sem graça, né? Sem graça, e a gente, nossa, eu, tantos anos trabalhando em shopping, comendo em shopping, que a gente não aguenta mais, mas criança, vocês sabem como que é, né? Aí hoje, aí ele viu aqui a comida agora a pouco toda pronta, aí falou assim, hum, comida da mamãe é mais gostosa do que a do shopping, ah, gente, babado, viu? E eu não demoro pra fazer comida, eu não demoro, sabe? Eu vou, depois que eu apronto tudo assim, fica pronta em 40 minutos, depois que já tá tudo no embalo, o pessoal sempre fala, nossa, babi, como você faz comida rápido, o pessoal mesmo conhecido, sabe? Como eu faço comida rápido? Eu gosto de cenoura no feijão, eu gosto de quiabo no feijão, eu gosto de carne de sol no feijão, bacon, mas esse aqui vai ficar bem temperadinho, e essa comida aqui, como amanhã a gente vai ter que sair, talvez, cedo, amanhã eu já não vou mais fazer comida no domingo, porque essa comida aqui tem que dar pra hoje e pra amanhã, pro almoço, aí à noite eu vejo o que eu vou fazer, aí eu acho que eu vou fazer um bolo daqui a pouco, vou fazer um bolo, trazer vocês mais pra cá, aí fiz aqui um suco, aí fiz aqui um suco de abacaxi, com abacaxi mesmo, tá gente? Não é suco de saquinho não, era um pouquinho de abacaxi que eu tinha ali, num saquinho que tinha sobrado um pouquinho, aí não dava pra rechear bolo, aí eu peguei, fiz o suco mesmo ali, aí ele rendeu até aqui, aí eu tiro a metade, coloco numa garrafinha dentro do freezer, pra gelar até a hora do almoço, sabe? E assim eu vou me virando, tá vendo como essa panela aqui, ela é toda traiçoeira, todo mundo tem uma panela traiçoeira em casa, né? Tem aquela que é muito boa, e aquela que é traiçoeira, aí gente, ó como que eu vou fazendo com o feijão, com a colher, ao invés de eu pegar o, o, um pouco e colocar pra bater no liquidificador, ficar amassando com a concha, eu fico amassando com a própria colher de pau, aí quando você faz esse processo aqui, você engrossa o caldo, né? Ó, tá vendo? O caldo já não tá mais ralo, ó, aí você já vai fazendo e já vai engrossando o caldo, agora, vou colocar um pouquinho só de sal, gente, eu tô diminuindo o sal assim, bastante, diminuindo muito o sal, e me falaram desse sal rosa, né? Babi, você sabe que o pessoal mói sal pra deixar ele rosa, né? Esse aqui é sal do Himalaia mesmo, gente, esse aqui é onde eu compro, é garantia e tudo, e também eu já tava comprando antes, aquele que é mais caro no mercado, né? antes de pegar na cerealista, esse é o sal do Himalaia mesmo, sabe como você percebe que ele, quando é o sal grosso triturado, com corante rosa, é porque um pouquinho que você coloca, ele já salga, esse aqui, né? Esse aqui demora de salgar, se você botar uma colher cheia dessa aqui, às vezes ainda não dá o sal que muita gente gosta, então a diferença é essa, tá? Quando é o sal fino mesmo, o branco com corante, ele salga logo a comida, aí você vai ver, a gente vai percebendo, aí olha aqui, já temperei, aqui já tem tudo, aqui já tem cheiro verde, coentro, salsa, já tem tudo moído, pra quem viu o vídeo, né? Tem bacon aqui, trituradinho, agora eu baixo o fogo, acho que eu vou colocar um pouquinho mais de água, porque pensa em uma pessoa que gosta da água do feijão, gente, eu tive uma anemia, né? No começo de uma anemia, que se agravou, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, eu tive uma anemia assim, gente, que eu melhorei, eu melhorei tomando suco de beterraba, batido com cenoura e água filtrada, sabe? no liquidificador, tomando duas vezes por dia, tava tomando de manhã em jejum, no almoço eu tava comendo o feijão, assim ó, todo dia fresquinho, feito bem fresquinho, sabe? Acabou de fazer, fazer com bastante caldo, engrossava ele, colocava carne de sol, colocava cenoura, colocava bastante cebola, bastante alho, era um feijão, era um feijão de verdade, só não linguiça, nada de linguiça defumada não, mas carne de sol, sabe? Onde eu morava, a gente tinha, eu morava, onde eu morava, tinha logo duas casas do norte, ainda tá faltando sal aqui, mas eu não vou colocar mais, porque eu tô diminuindo o sal, esse ano aqui eu já diminui muito o sal, e nossa, como eu melhorei de vida, eu tava chegando das minhas vendas, tava ficando inchada, sabe? Com as pernas inchadas, não tava mais querendo isso pra mim, aí eu sozinha decidi, sabe? Decidi por eu mesma, não deu nada nos exames, né? Mas eu sei que, que não é bom mesmo comer sal, e a gente gosta, né? A gente já é acostumada, é nossa cultura, né? Dar sabor com sal, aí voltando no assunto da anemia, gente, eu me curei, assim, tomando esse suco de beterraba com cenoura de manhã, comendo bastante feijão, nossa, com menos de 10 dias que eu fui lá, eu fiz o exame, primeiro aí deu muito ruim, Tava muito ruim, não tinha sangue nenhum passando aqui, tava nem rosa, tava branco o negócio, aí com menos de 10 dias, ou com 10 dias, que eu fiz o exame de novo, nossa, já tava muito boa, e a anemia, ela começa com uma fraqueza, sabe, gente? Ela vem com uma fraqueza, você tá achando que você tá cansada, nossa, e hoje, quando eu me vejo assim, sabe? É, eu me vejo com, com um pique só, eu não tenho, não, antes não podia nem dizer que era preguiça, era andar um pouquinho, era o fôlego faltando, pra uma pessoa que não fuma, né? Não fuma, não tem vício de não bebe, nem nada, aí era o fôlego faltando, aquele cansaço, aquela indisposição, aquela vontade só de ficar deitada, por isso que uma amiga minha, tava me falando assim, outro dia, é, ai amiga, meu filho, eu chego, ele já quer danone, ele já quer isso e aquilo, como que você faz? Eu falei assim, eu não levo nada dessas coisas pro meu menino não, é uma vez ou outra, viu? É uma vez ou outra que eu levo alguma coisa, daqui né, que as vezes eu passo no Manos, ou na Vovó Zuzu, ou lá no Amaral, aí lá, e todo dia ele tá esperando o suquinho, isso e aquilo, eu falei, ah, não fico dando essas coisas pro meu filho assim, direto não, minha geladeira tem bastante danone, vocês viram, não é mentira pra ninguém, isso eu não nego, mas antes de saber o que ele comeu, eu não vou dando logo, esses tapéis de estômago pra ele não, antes, quando ele chega da escola, eu pergunto, comeu tudo o Pedro lá na escola? Ele fala assim, ah, não sei o que, eu falo assim, então vai comer aqui, direitinho agora, porque se depender dele, ele quer logo um, um lanche, sabe? E o Gle traz Mac, assim, sempre o Gle traz Mac, porque o Gle sempre gostou de Mac a vida toda, aí o Gle traz, eu falo assim, ah, não comeu tudo na escola, então vai ter que comer comida pra depois, antes de dormir, se quiser comer um lanche, um Mac, aí pode comer, tá bonitão, falo pro meu filho, aí falei pra minha amiga, antes de eu saber, o que meu filho comeu, não dou não, aí não deu outra, gente, o filho dela pegou uma anemia pesada, ela começou a chegar lá no braço, quando ela me encontrava, ela falava, você acredita que agora eu chego, meu menino não tem exposição pra brincar, ele anda tão cansadinho, eu falei, fica esperta, viu? mas não falei, pode ser anemia nem nada, mas aí fez os exames do menino, deu anemia, gente, aí agora que o feijão tá do jeito que eu gosto, agora é só esperar ele ferver mais um pouquinho, pra pegar gosto, pra pegar mais gosto ainda, pouquíssimo sal, e assim a gente vai levando, tô acostumando o Pedra a comer o mínimo de sal, tô tirando o açúcar também, e o café eu deixo, o café é daquele jeito, naquela colherada de açúcar lá, que vocês sabem, mas é porque a gente ainda vai beber com leite, não é bebendo ele puro, né? E é assim, gente, é assim que a gente vai fazendo, assim a gente vai, vai vendo aí, porque tudo é alimentação, sabe? Tudo hoje em dia é alimentação, tava vendo um canal de um senhor que é um chefe, e ele falou uma coisa assim que, é batata, ele falou assim, nossa, hoje em dia, porque as pessoas é só no canal dele falando, ai, não pode isso, não pode aquilo, ele falou assim, hoje em dia a comida é remédio, hoje em dia as pessoas não fazem mais comida em casa, sabe? E eu percebo, porque eu posto assim, as panelas aqui abertas, aqui lá no Instagram, eu posto lá no Stories, né? O pessoal me chama, Babi, pra comer aí, e tem gente que fala assim, mocinha nova fala, né? Que às vezes, que a mãe não faz comida em casa, é muito lanche, hoje em dia as pessoas estão à base do lanche mesmo, e eu tenho amigas também que trabalham em lojas lá no Brás e falam, tô deixando ferver aqui agora pra desligar, tem amigas que falam, ai, eu chego em casa, eu não faço comida, não faço nada, eu não sei nem o que é lavar uma louça, eu já tenho muito tempo, só copinho, sabe? Então não gente, aqui é muita louça, tanto do meu negócio, quanto de comida pra casa, aqui em casa não falta comida feita no fogão, sabe? Pode comer fora? Come, a gente tem que comer fora também, né? Que às vezes a gente enjoa, mas não pode faltar, você não pode perder o hábito de fazer comida na tua casa, você não pode perder o hábito de fazer feira, de trazer fruta pra dentro de casa, tem que ter danone? Tem, criança gosta, eu quando era criança, eu amava danone, mioja, essas coisas, mas o arroz e feijão mesmo é a base da sustentação da pessoa, é a base que te mantém em pé, sabe? Então, vou ficando agora por aqui, gente, com vocês, já vou colocar a comidinha do pé, já vai dar uma hora, vou soltar esse vídeo depois que a gente almoçar, pegando aqui a... Ai, vou ter que pegar o... a mediana com... Ai, já vamos almoçar... aqui, já vou colocando logo a comidinha do pé, aí quer espirrar. Saúde pra mim! Um pouquinho de macarrão no alho e óleo, um pouquinho de feijão... um pouquinho de feijão... Ai, gente, criança tem que comer feijão, né? Aí, umas linguiçinhas que ele gosta... pegando a colher do feijão mesmo... Pedrinha adora essas linguiçinhas, eu coloco só... ele ama essas linguiçinhas. aí, eu coloco só um pedaço, eu coloco só um pedaço, porque ele não come toda... olha o queijo derretendo, gente, olha... Eita, não quer nem soltado ali. Então, gente, vou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Vou encerrando o vídeo por aqui. Um beijo pra vocês, vocês estão servidos aí no almocinho desse? Bom sábado, tá, gente? Bom fim de semana, talvez mais tarde eu venha fazendo um bolo aí, ou não, tá? Ou só amanhã agora. Um beijo, tchau, gente, obrigada pelo carinho. Tchau.